A capital polonesa deu início às cerimônias para lembrar os 70 anos do extermínio dos moradores do gueto de Varsóvia pela Alemanha nazista. Uma exposição de desenhos inéditos do local foi inaugurada no final de semana e manifestantes participaram de uma marcha em homenagem aos 260 mil judeus da cidade mortos no episódio. Estamos no distrito de Vola, em Varsóvia, onde tudo começou. Esta marcha caminha na direção oposta, do fim para o começo da tragédia, no lugar onde estas crianças deram seus últimos passos. A exposição reuniu cinco desenhos que retratam o dia a dia no gueto, apresentados com os comentários do desenhista identificado com o nome de Rosenfeld. Estes desenhos foram escondidos em latas de leite e faziam parte do arquivo do gueto de Ringelblum. Ficaram escondidos na terra por quatro anos. Depois que a guerra acabou, eles foram desenterrados e há um milagre que estejam preservados. Um ano depois de ter invadido a Polônia, em setembro de 1939, a Alemanha nazista ergueu um bairro especial em Varsóvia para cerca de meio milhão de judeus. A fome e as doenças afligiram esta população amontoada em apenas três quilômetros quadrados. O gueto de Varsóvia foi o maior de todos os guetos judeus instaurados durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 22 de julho de 1942, os alemães divulgaram o decreto anunciando o extermínio do gueto. Em três meses, um quarto da população de Varsóvia foi deportada para o campo de extermínio de Treblinka.